E um estudo de economistas pesquisadores da Universidade de Chicago, publicado pelo National Bureau of Economic Research do Governo Federal dos Estados Unidos e citado pelo Wall Street Journal, é o mais recente demonstrativo com base em números dos problemas gerados pelo lockdown. Tomando como base três critérios, mortes, educação e economia, e computando as cifras de todos os estados norte-americanos, a pesquisa mostra que o fechamento teve efeito próximo ao zero na redução de mortes e, ao mesmo tempo, foi devastador nas escolas e na performance econômica. A pesquisa demonstra que a Flórida, estado que aplicou um mínimo de restrições durante a pandemia, teve o mesmo número de mortes proporcionalmente que a Califórnia, onde o governo aplicou as medidas de repressão mais agressivas de todo o país. Mas, entre os 50 estados, a Flórida ficou em terceiro lugar na relação dos que menos perderam em educação. A Califórnia ficou em último. Dos mesmos 50, a Califórnia ficou no 47º lugar, entre os que tiveram o pior desempenho econômico. A Flórida ficou entre os melhores, no 13º lugar. Em resumo, a Flórida registrou um número de mortos equivalente ao da média nacional, mas protegeu muito melhor os seus cidadãos das devastações que a Covid provocou na economia e no desempenho escolar das suas crianças e jovens. Alto com você, Ana. E eu estou na Califórnia, Vitor. Pois é, eu vi tudo isso ao vivo aqui. Nos últimos dois anos, recentemente, agora, semana passada, saiu uma pesquisa, mais de 420 mil pessoas deixaram a Califórnia exatamente por causa desse lockdown burro, ignorante, anticientífico. A Califórnia, que já foi o quinto PIB do mundo, hoje sofre com empresas deixando a Califórnia impostos altíssimos, um lockdown que não termina nunca, o Estado cada vez mais presente, onipotente, colocando a mão na sua vida o tempo todo. Agora, Vitor, essa pesquisa comprova o que nós dissemos aqui em outubro de 2020, só a nossa audiência olhar aí, pegar o histórico do programa, quando nós comentamos sobre a declaração de Great Barrington, uma declaração importantíssima de cientistas médicos de Stanford, de Harvard, de Oxford, e eles que acompanham pandemias há muito tempo, que acompanham vírus há muito tempo, eles disseram, esse lockdown, da maneira que está sendo implementado no mundo, não funciona, muito pelo contrário, agrava a pandemia, vai estender o tempo de vida dos vírus, inclusive disseram que ou algumas mutações, algumas variantes do vírus, elas poderiam aparecer de maneira inesperada, porque ele seria contido dentro das casas, dentro de uma maneira muito trancada e que era preciso enfrentar a pandemia com pessoas saudáveis, enfrentando a pandemia e vivendo, escolas abertas, mas nada disso. Até os médicos, cientistas como o doutor Bachachara, de Stanford, também foi demonizado, o doutor Martin Kulder, de Harvard, epidemiologista, que trabalha com vacinas também há 40 anos, demonizado, colocado com a pecha de fake news na testa, nada disso foi ouvido. Imagina uma comunidade científica que sabe o que está dizendo, fez a declaração de Great Barrington, milhares de médicos ao redor do mundo assinaram a declaração, está tudo aí, nós trouxemos isso aqui, exclusivamente falamos dessa declaração durante muito tempo e agora o resultado chegou para aqueles que não ouviram, não quiseram ouvir cientistas e quem é que vai pagar por isso? Quem vai pagar? Vai ficar de graça? Não é possível, né? Então a gente desistiu, desistiu da sociedade, desistiu da civilização, teve esse período tirânico, de população maltratada ao redor do mundo, os tiranetes decretando toque de recolher, eu poderia dar escalação aqui, a gente estava falando do João Dória, falando do Eduardo Leite, falamos do Eduardo Paes, aquele Rui Costa, agora esses são só os que foram mais desinibidos nos maus tratos da população, tem foto, tem imagem disso tudo, batendo na população, desrespeitando o que as evidências científicas mostravam em curso ainda, evidentemente, porque era uma situação nova, mas os riscos para a imensa maioria da população eram baixos, o que era preciso fazer sobre o distanciamento era o mapeamento dos vulneráveis, as autoridades se omitiram em relação a isso e eu quero dizer que com as exceções conhecidas, a classe médica também, caíram todos nessa fantasia, quem é que espalhou essa ideia? Quem é que espalhou que o Fica em Casa, grosseiro, estúpido, anticientífico, anticriterioso, quem é que espalhou que isso era salvaguarda? Ah, foi a televisão, foi a Big Tech, a Big Pharma, bom, mas isso é a referência? A gente vai ter que responsabilizar, porque quem saiu empurrando a população, eu quero saber, as pessoas que não foram, por exemplo, continuar seus tratamentos, às vezes de doenças importantes, crônicas ou graves, porque não podia sair de casa, foi isso ou não foi isso que aconteceu? Quem é que vai pagar pela saúde dessas pessoas que podem ter perdido a vida, muitas perderam, tem levantamento sobre isso também, a gente também falou disso nos pingos, quem é que vai pagar pelas pessoas que morreram de fome? Ah, não, teve socorro, teve auxílio, não, mas no começo era isso, a pessoa que saía de casa para ganhar o dinheiro para comer, ela ficou sem o dinheiro e quem tinha saúde frágil era mais idoso, não aguentou com toda a certeza, isso vai aparecer em qual estatística? Nenhuma. Quem vai pagar por isso? Quem vai pagar pelo passaporte sanitário que está ainda vigorando com essa mesma premissa? Vocês não aguentam, quer dizer, vocês que eu digo são esses anestesiados em relação à questão das vacinas, que dizem que não aguentam mais ouvir falar desse assunto, vocês vão ouvir falar muito ainda, de maneira muito pior, que a mesma premissa de falsa vacina, a nossa eficácia do lockdown está sendo usada hoje em relação à vacina, em relação a crianças, com percentual muito baixo de risco e com risco desconhecido para as vacinas, as escolas muitas coagem, promotores do Ministério Público coagem, empurram as pessoas para isso, então são gêmeos o lockdown e o passaporte sanitário da vergonha, são gêmeos, são pesquisas, são políticas falsas, de falsa segurança sanitária, de controle, de interesse político, comercial, tudo menos saúde, está claro? Tudo menos saúde. Agora, eu pergunto àqueles que não perderam a esperança na civilização, vão fazer o seu papel? Nós aqui não somos investigadores, nós não somos corrigedoria, nós não somos a polícia. Quem é que vai fazer o papel de correr atrás das responsabilidades por esse desastre? Porque se não correrem atrás e não houver as punições, outras ondas desastrosas como essas virão. Para fecharmos, Zé, três minutos. Esse foi um erro histórico da humanidade. Nossos filhos e netos vão analisar lá na frente as consequências desta decisão troglodita de tentar parar o mundo. É como disse o grande músico Silvio Brito, né? Pare o mundo que eu quero descer. A ideia era realmente essa, parar o mundo. Quem consegue? Em dezembro de 2019, a Organização Mundial de Saúde recebeu relatos de uma estranha epidemia de pneumonia que acontecia em Wuhan, uma cidade muito populosa da China, como lá existem várias cidades com mais de milhão de habitantes, né? Uma cidade muito populosa, Wuhan, e o relato era de uma pneumonia com vírus que ainda não estava bem identificado. Isso em 2019. Em janeiro de 2020, durante uma conversa que eu tive com o então Ministro da Saúde, o Mandetta, Henrique Mandetta, eu perguntei sobre agora, 2022, e aí? Como é que estão isso lá em janeiro de 2020? Como está aí a programação para 2022? Ele olhou para mim sério e disse, olha, 2022 vai acontecer no mundo uma hecatombe que eu nem sei se nós estaremos conversando aqui em 2022, para você ter uma ideia, uma epidemia brutal que vai mudar tudo. Então, Henrique Mandetta já tinha informações em janeiro de 2020 sobre a epidemia que vinha da China. E aí ele foi ao presidente Jair Bolsonaro numa conversa posterior, ele me relatou que falou ao presidente Jair Bolsonaro, mas olha os termos que o ministro da Saúde chegou para o presidente. Presidente, vai morrer muita gente. Nós vamos atravessar um desfiladeiro. cairão de um lado e de outro. Se nós dermos as mãos e atravessarmos o desfiladeiro tranquilo, calmamente, serão poucos mortos. Se nós corrermos, será uma carnificina. Foi o termo que ele usou. O presidente Jair Bolsonaro desconfiou daquela ideia do então Ministro da Saúde. Estava iniciado ali o processo de reação do presidente Jair Bolsonaro a essa onda que não é brasileira. É uma onda mundial de parar o mundo, de tentar parar o mundo. E aí Mandetta disse, no Brasil, se não houver contenção, os carros do exército vão recolher corpos nas ruas. Esta é a fala. E esta fala acabou convencendo o Supremo Tribunal Federal. Ali então os ministros do Supremo tomaram as rédeas da gestão da pandemia no Brasil. E essas rédeas foram levadas para governadores e prefeitos. Quer dizer, o presidente da república e mesmo o prefeito governador poderia tomar qualquer decisão sobre a pandemia, desde que seja no sentido do que queria o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, essa tal desse lockdown, essa paralisação ridícula do mundo que não deu nada. Todo mundo sabia como ficar todo mundo em casa e depois pegava um ônibus e ia para o trabalho ou ia para não sei para onde e voltava para casa. É ridículo acreditar numa história dessa. Eu durante todo o tempo sabia da seriedade do vírus. Um vírus novo, quando começa a circular, ele provoca mortes. Mortes tem um ciclo, alguns mais um ciclo longo, outros mais curtos. Mas esta ideia de fazer lockdown foi o maior erro histórico da humanidade. Repito, não é só do Brasil.